Ah... Essa é boa também, hein? Lembra? Ah, essa aqui é o seguinte, fico até arrepiado. Lembrou? Fico arrepiado. Eu lembrei, cara. Lua de cristal. Peraí, bicho aqui. Ô, câmera-me. Sou o príncipe da Xuxa, irmão. Aqui, ó. Na motinha. Ô, Luciana! Eu já fiz de tudo... Coloca aí o pedacinho, coloca aí. Eu já fiz de tudo nessa vida. Vai, vai mostrar? Eu não posso deixar ela morrer. Olha lá, Duda. Duda Lino. Ó, Espaqueta. Ó lá, Xuxinha. Xuxinha medial. Ó lá. É o beijo da ressurreição. Ó, Espaqueta. 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 Por favor, Maria. Vive. Nós precisamos de você. Olha. Maria! Maria, ele tá viva! Olha. Xuxa medial. Eu já fiz de tudo na vida. Até príncipe eu fui, bicho. Imagina que até príncipe. Esse momento foi um momento marcante. Lua de cristal foi um filme que marcou, né? A infância, a adolescência de tanta gente. E até hoje eu colho frutos dessa, do Lua de cristal. Que legal. Porque no meu show, lá no meu estandar, tem uma hora que eu falo do príncipe da Xuxa, conto as nossas histórias. E a Xuxa é uma pessoa que mora no meu coração. Uma irmã. Uma irmã, uma irmã eterna. Eu amo a Xuxa. E tem mais, hein? É que vocês conhecem a Xuxa pela televisão. Se vocês conhecessem a Xuxa, ela, a pessoa dela no dia a dia... Eu conheço. Ela é uma delícia. Vocês iam amar muito mais. Amá-la muito mais. Ela é uma delícia. Ela é uma delícia. Super verdadeira. Ela é super verdadeira. Ela é amassada. Ela tem um amor pelas pessoas, amor pelas crianças. Mas a Xuxa é uma pessoa... É muito querida. É muito querida. Realmente é... Fora de série. Xuxa, meu é legal. Um beijo pra você. Um beijão pra você, meu amor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e agora...